Música Olá, a produção do pré-sal no Brasil já ultrapassou a marca de 800 mil barris de petróleo por dia e diariamente mais de 30 milhões de metros cúbicos de gás natural são prospectados. Os números são do mês de julho e correspondem ao resultado de 54 poços. A exploração do pré-sal no país será feita sob o regime de partilha, em que a Petrobras é sempre participante dos blocos. Para falar sobre o assunto, convidamos Paulo César Ribeiro Lima, consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Paulo César, muito obrigado pela presença aqui no NBR Entrevista. É um grande prazer estar aqui com você, viu Luciano, podendo contribuir para o debate. Prazer é nosso. Bom, Paulo César, o petróleo da camada pré-sal está localizado em grandes profundidades. A nossa tecnologia já atingiu o ápice ou ainda estamos no início dessa tecnologia? Não, o Brasil já tem tecnologia plena para a produção dos postos do pré-sal. É claro que o desenvolvimento tecnológico, ele nunca para, né? A Petrobras tem um centro de pesquisa importantíssimo no mundo, que eu sei, por onde eu trabalhei por cerca de 16 anos, né? Onde sempre surgem inovações, patentes, aprimoramentos, redução de custo, né? Mas não existe mais dificuldade tecnológica a ser superada para se produzir. A produção já é plenamente viável, tecnicamente, economicamente. E essa tecnologia que está aí, ela é segura já hoje? É, a Petrobras já perfurou mais de 170 postos no pré-sal, né? E isso é uma curva de aprendizagem, né? Se os blocos exploratórios e os postos exploratórios nesses blocos tinham um maior risco no início, né? Hoje esse risco é muito baixo, porque a Petrobras tem pleno domínio da tecnologia e já tem uma experiência, né? Já conhece muito mais a província do que conhecia lá em 2006, quando foi iniciada a primeira perfuração, né? Então, acidentes como o do Golfo do México de 2010, pouco prováveis? É, pouco prováveis. Eles podem acontecer, né? Mas eu até costumo dizer que com a Petrobras a probabilidade de ocorrência de acidentes é muito menor. Porque primeiro que a Petrobras é a empresa com maior experiência de operação e produção de petróleo em águas ultra profundas no mundo. E segundo porque é a empresa que mais conhece a província do pré-sal, né? Então, os riscos com a Petrobras são muito menores, né? Eu diria que a Petrobras, até no Golfo do México, ela tem uma condição e uma tecnologia extraordinária. No próprio Golfo do México, ela produz chinucas e casquete, talvez em condição de segurança melhores do que as próprias multinacionais que também operam no Golfo do México. Bom, em julho, a produção do pré-sal ultrapassou os 800 mil barrins por dia, como a gente falou no início do programa, né? 30 milhões e meio de metros cúbicos de gás natural. Esses números se repetem mês a mês ou há um mês mais fraco? Como é que está as coisas? Não, a tendência é clara de aumento, né? Nós já estamos aí com um milhão de barris por dia de petróleo equivalente. Se a gente computar o gás, a gente já está acima de um milhão de barris de petróleo equivalente por dia. E a tendência é um grande aumento. Se a gente pegar a curva de produção no pré-sal, a gente vai atingir muito rapidamente um milhão e meio de barris por dia, 2 milhões, 3 milhões de barris por dia. A curva, o potencial de crescimento da produção no pré-sal é extraordinário. Certo. O senhor fez referência a centenas de poços já perfurados. Qual é a área explorada hoje e por quem é explorada? Toda a produção do pré-sal hoje, no horizonte geológico do pré-sal, ocorre sob o regime de concessão. Em muitos blocos a Petrobras está sozinha, em muitos blocos ela tem a maior participação percentual no consórcio. Mas os dois campos de grande destaque hoje no pré-sal, em grande produção, são os campos de Lula e de Sapinho A, sob o regime de concessão ainda. No campo de Lula, a Petrobras tem 65% de participação no consórcio e no campo de Sapinho A, 45%. Bom, vai mudar para o sistema de partilha. O que significa isso? É. Em 2010 foi aprovado o novo marco regulatório, o novo marco legal do pré-sal. Então, a partir daquela data, todas as áreas licitadas no polígono do pré-sal terão que ser licitadas sob o regime de partilha de produção, mas havendo também a possibilidade de contratação direta da Petrobras sem licitação. A área de Libra foi licitada em 2013, sob o regime de partilha de produção. O consórcio vencedor foi a Petrobras com 40%, a Shell com 20%, a Total com 20% e mais duas empresas chinesas, cada uma com 10%, que é a China National Petroleum Corporation e a Senok China National Offshore Oil Corporation, são duas empresas chinesas, cada uma com 10%. A grande diferença entre os dois regimes é que no regime de partilha, o Estado tem um papel muito importante por meio de uma empresa pública, que é a Pressal Petróleo SA, PPSA, que participa do comitê operacional, que participa das decisões e que, de certa forma, determina o ritmo de produção. Então, o Estado tem um papel importantíssimo na definição do ritmo de produção e também o Estado recebe parcela do óleo produzido. Então, no regime de partilha, você tem a produção de petróleo. Uma parcela do petróleo é destinada ao pagamento de royalties, outra parcela é destinada ao ressarcimento dos custos dos contratados e sobra uma parcela que a gente chama de excedente em óleo. É o óleo que já teria sido obtido após todas as despesas terem sido efetuadas, que na bibliografia internacional a gente chama de óleo lucro. Aqui no Brasil foi definido como excedente em óleo. Então, esse óleo lucro, esse óleo que representa o retorno líquido naquela produção, ele é dividido entre o contratado e a união. E, na prática, quem vai gerir o contrato e quem vai receber o óleo é a PPSA. Então, a união é dona de uma parcela do petróleo produzido. E, além disso, tem a participação da PPSA na definição das condições de produção, do ritmo de produção, dos investimentos que serão feitos. Ela participa de todas as decisões. No comitê operacional, ela tem metade dos membros e tem o voto de decisão que é o presidente da PPSA. Isso hoje não ocorre no regime de concessão. No regime de concessão, a grande diferença é que o petróleo extraído é do concessionário e o concessionário paga uma parte para o dono, que é a união, porque o bem, o petróleo no reservatório, é um bem da união. Então, o royalty, na verdade, é a parte do dono, é a parte do rei. A união recebe uma parte, mas não em óleo, um valor financeiro correspondente ao royalty e um valor financeiro correspondente a uma parcela que a gente chama de participação especial, que é um percentual da receita líquida que também vai para o Estado, nos casos de grande produção ou de grande rentabilidade dos campos. Mas, basicamente, a grande diferença é, no pré-sal, no regime de partilha, a União, o Estado brasileiro vai controlar mais a produção e vai receber uma parcela do petróleo, o que não ocorre no regime de concessão. Essa questão de controlar, inclusive, a quantidade de petróleo explorada é importante para negociações internacionais, não é? É muito importante, o que eu digo é que, com a perspectiva que nós temos de produzir 5 milhões de barris de petróleo no Brasil, 5 milhões de barris por dia de petróleo no Brasil, nós seremos grandes exportadores. Eu estimo aí que em 2023 é o Brasil esporte 2,4 milhões de barris. Num cenário desse, não faz sentido, eu diria que nem faz sentido discutir o modelo de concessão. Por quê? Porque o Brasil vai ser grande exportador, está aí entre os 5, 6 maiores exportadores de petróleo do mundo, vai ser formador de preço, vai ter que sentar a mesa para definir até níveis de produção adequados, e não faz o menor sentido que uma empresa privada, uma multinacional, ou a própria Petrobras, sente a mesa para discutir. Quem tem que discutir é o próprio Estado. Então, se a gente pegar os 15 maiores exportadores de petróleo no mundo, apenas um utiliza o regime de concessão, que é o Canadá. Os outros 14 têm regimes onde o Estado controla a produção, seja por meio do regime de partilha de produção, seja por meio do monopólio, como na Arábia Saudita, que é exercido pelo Estado, seja por meio de joint ventures, como na Noruega. A Noruega tem uma empresa pública que participa da produção, participa dos investimentos, na forma que eu classifico como joint ventures. Na Venezuela também joint ventures. Mas em todos os 15 principais países exportadores do mundo, nós temos apenas um, que é o Canadá, que está no regime de concessão. Mas por que o Canadá está no regime de concessão? Porque o Canadá, 99% da produção do Canadá é para os Estados Unidos. É como se fosse uma própria extensão ali do território americano. Eles têm um mercado cativo e eles não participam do mercado internacional de exportação de petróleo. Então, basicamente, toda a produção vai para os Estados Unidos. Então, é até admissível que o Canadá adote o regime de concessão. Mas nenhum dos outros... Então, dos 15 países, apenas o Canadá. 14 países adotam regimes onde há uma maior presença e um maior controle do Estado. É uma questão de soberania nacional. É uma questão extremamente estratégica. É bastante fundamental que um país exportador tenha a presença do Estado. Isso não é questão ideológica. Isso é uma questão técnica. Atualmente, o regime de concessão é tecnicamente inadequado ao país e a todos esses países. O Getúlio Vargas disse, quando descobriram as reservas de petróleo na Bahia, que o petróleo é nosso. Para o povo brasileiro, existe diferença entre o petróleo ser nacionalizado ou não? Não, a presença da Petrobras, o domínio tecnológico da Petrobras, o regime de partilha com a presença de uma empresa pública, permitem que o Brasil possa produzir o petróleo e que o retorno econômico, financeiro dessa produção traga muitos benefícios, maiores benefícios para a população brasileira que, por exemplo, no regime de concessão. Então, a tendência é que tenha uma participação governamental muito mais alta, um controle muito maior, que as receitas advindas da comercialização do petróleo da União, elas vão para um fundo social que pode ter grande impacto na vida das pessoas. Porque a gente está imaginando que o petróleo, a tendência do preço de petróleo nas próximas duas décadas, pelo menos, é uma tendência de alta. Nós estamos num momento de baixa, existe um excesso de oferta, pode ficar aí um, dois anos, mas a tendência do preço é subir e o petróleo gerar receitas importantes em benefício aí da população brasileira. Paulo César Ribeiro Lima, muito obrigado por essa entrevista aqui no NBR Entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade, Luciano. Para mim foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Até a próxima oportunidade. E para rever essa entrevista, basta acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.